Fala meus queridos apaixonados off-roldeiros, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucão e hoje a gente vai fazer mais uma missão de resgate aí galera, porque é as que nós gosta hoje eu vou usar o White Western Star mais uma vez galera, adorei mano, adorei vocês sabem que eu não gosto muito de estar usando os mesmos caminhões aqui em missões seguidas mas convenhamos galera, é um caminhão que ó, me surpreendeu bastante tá e deu super certo essa plataforma aí né, tipo adorei a facilidade e bora que bora galera, bora lá então hoje fazer mais uma aqui a gente tá aí nas finaleiras aí então das missões aqui no Lucon tá falta pouco aí, algumas missões aí de opa eu acho que é pra cá algumas missões de atributos de tarefa pra gente tá fazendo e aí a gente concluindo essas nossa satã, sabe o que eu vou fazer? eu acho que eu vou fazer um esquema aqui pra mim não ficar perdendo aqui ó a minha visão aí ó pronto ó B.O. resolvido ó, eu não tava enxergando a a proa ali né, eu não tava enxergando a a frente do caminhão ó, acabou o B.O. cara cara, aqui nós pode tudo mano, aqui nós faz o que nós quer nós manda nessa bagaça aqui rapaziada olha aí, como é que eu não tinha pensado nisso rapaz fica tapando a minha visão ali do caminhão aí ó, pronto, resolvido o problema muito bem meus amigos, próximo mapa então que a gente vai estar encarando aí é o Wisconsin né, é o famoso Wisconsin eles estão na busca aí também de né, comprar as outras DLCs aí pra pra desbloquear as outras regiões também né galera que só comprando pra desbloquear pra gente poder ter acesso às novas temporadas também né então a gente vai finalizando aqui mais um pouco, a gente finaliza essas missões de atributo de tarefa aqui eu sempre fiz esse cronograma né galera às vezes eu faço, vocês viram aí quem acompanha nós aí, volta e meia mesmo fazendo as missões principais né, eu fazia volta e meia sempre é que quando dá aquela liga, dá aquela coisa certa da gente fazer os atributos de tarefa, a gente faz né mas eu geralmente eu pego ali as missões principais e quando termina a gente foca nos atributos de tarefa mas, isso é uma questão particular né cada um faz de qualquer jeito aí então hoje a nossa missão é um fracasso de acampamento vou me entregar na casa, nas cabanas no topo uma Scout 800 essa Scout 800 é famosa nas missõezinhas de resgate o pessoal que joga o Snow ou acompanha nós aí também sabe que essas missões aí de resgate essa Scout aí tá em quase todas o BO é que eu vou ter que encarar depois ali galera uma subida vou atravessar aqui que eu sei que é uma parte uma parte rasa do rio aqui que realmente é pra gente poder atravessar mesmo rapaz, o White Starzinho aqui show de bola chique e bacanizado agora, essa da plataforma aí tava me atrapalhando galera não sei como é que eu não fiz isso aí no primeiro vídeo tem coisa que a gente leva um tempo aí pra pra acabar entendendo como que funciona o problema é que aonde eu vou levar essa Scout ali é um BOzinho bem ruimzinho de resolver galera é um trajetinho árduo bem ruimzinho eu acho que ela com certeza ela deve caber aqui nessa plataforma que não é possível o White Starzão parece um jacaré essa pintura dele aí aí é coisa de outro nível rapaz, olha o pântano aqui tá tá judiando vamos botar uma uma lenta alta aqui não consegui passar qualquer coisa eu tenho três step galera ele tem suporte três step né três pneus então nesse caso eu acho que só teve eu nem sou muito de colocar galera step, se a gente ver tá bem embaixo aqui ó no chassis ali ó dois desse lado e um do outro lado porque pneu é uma coisa ó, eu acho que se eu me recordo duas vezes no jogo uma vez eu tenho certeza que com o caminhãozão rega lá o Wester Star aquele retão uma missão no Alasca se eu não me engano eu estourei um monte de pneu dele e acabei concluindo a missão ainda com os pneus tudo estourado mas fica muito ruim não tem tração né gasta mais combustível mas eu consegui então tipo assim em uma vez ou outra se eu não me engano em Michigan que eu também estourei uns pneus ali de um caminhão e continuei com os pneus estourados né porque eu não tinha o reparo ali os pneus reserva né então é uma coisa que é difícil acontecer galera mas deixa aí nos comentários aí se você já fez aí essa proeza aí de estourar os pneus aí do caminhão galera eu acho que sim né isso é uma coisa que todo mundo já fez aí foi quebrar os burchar os pneus dos caminhão aí vamos ver onde é que ela está lá aí eles põem ali opa quer ver que é um eu odeio esse estoco de árvore aí galera ali ela ali ó eita toda eu vou ter que fazer agora aqui galera uma um esquema pra mim poder botar ela de pé ó se ela ficar ali eu já fico numa posição boa deixa eu pegar o guincho aqui ó aqui em cima dela putz grilo cara aí fica de pé show de bola show de bola show de bola deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer eu vou tentar levar a frente dela deixa eu passar aqui ó eu já vou ter que subir ali mesmo então eu vou manobrar aqui ó que eu acho que vai dar certo e ficou bem quer dizer eu vou fazer aqui agora esse esquema aqui ó controle do rebote e esticar a plataforma e abaixar ela que não ficou lá olha mas deu ali galera ó ó ela já virou lá o volante ó ó ele já vem alinhando galera pra subir na plataforma vocês viram que virou ali o não tem importância se ela ficar aqui um pouco na beirada ah não é ali que eu queria o guincho era aqui ó é ó aqui em cima é ó não ficou bem no meio mas vamos ver se ele vai empilhar empilhar veículo show botou as estaquinhas ali ó eu acho que agora eu vou levar a plataforma eu não sei se é a plataforma assim eu acho que não precisa eu vou levar ela só meio inclinada assim ó porque eu quero ter uma visão ali da agora que são elas galera a gente eu vou ter que subir aqui eu tô eu tô estudando aqui um pouco assim do que seria a melhor opção pra gente é passar aqui dar a volta aqui ó eu tenho duas opções ou direita ou esquerda eu acho que eu vou riscar aqui na esquerda bom ali chegando ali nós vê e aí a gente entrega ali eu acho que o maior desafio vai ser esse trechinho aqui ó então eu já vou botando ele aqui na reduzida eu acho que eu vou na reduzida na lenta normal ó pra ele não quicar muito olha aí o cabo grudado ali vou ir na manha do ganso mesmo eu queria que o carro ficasse mais no meio mas eu achei eu achei mais vantagem galera o que que é que não tá indo que que é que não tá indo hein ali eu não vi como é veículo pequeno então esse white star aqui tá se saindo bem né mas se é um volta e meia a gente vai em busca de veículos grandes também né veículos pesados aí pra resgatar cara olha isso aqui meu deus do céu isso aqui não é um caminho aqui ele não vai subir nem de nojo galera ó peraí deixa eu ver se eu fui ai 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 nada a ver cara que beleza galera como é que eu vou voltar aqui agora como é que eu vou voltar eita cara eu vi que tava estranho isso aqui mano e sabe o que que é o BO galera é que eu não sei se a gente vai vai conseguir voltar aqui agora sabe por que como que a gente vai manobrar aqui ó opa conseguimos dar uma resite meu deus cara isso que eu marquei isso que eu marquei o GPS né mas eu vou falar pra vocês isso aqui não é não é novidade pra mim galera que a outra vez que eu vim pra esse lado aqui eu também me perdi então ou seja eu já teria que tá esperto né que não era aqui não e o GPS o GPS tá mandando lá por um lado que não tem nada a ver as orbas não tem nada tem nada a ver o cacazorba acho que agora a gente vai fazer certo vamos lá a única coisa que eu falei pra vocês é essa questão do carro não tá não tá bem no meio né daí qualquer ato inesperado pode aí ocasionar algum D.O. opa vai devagar será que esse trajeto aqui vai é mais difícil a gente transportar esse veículo aqui cara por esses caminhos do que ir resgatar ele em si na região tá louco olha ah eu acho que aqui foi foi de boa foi até um um trajeto aí olha agora aqui eu não me lembro pra qual lado que nós fuimos vamos lá acho que estamos chegando hein ah eu acho que o pior aí das situações aí do trajeto a gente já passou aqui aqui é a última subida ei sem bloqueio diferencial aqui meu amigo não vai hein olha aí ó eita foi só aquela errada de caminho mesmo hein olha aí galerinha tá na mão tá na mão é aqui ó chegando aí ela já entrega já ó ó será que ficou pra nós ah eu tenho que vou ter que reparar ela e levar ai ai mano eu não acredito que eu vou ter que reparar a danada deixa eu ver aqui ó reparar ó eu só tenho o step e o hack e o hack de teto ó com 4 eita vai faltar será que dá vamos ver o alvo a escolt ixi capaz ó ficou faltando ali ainda bagaceira deixa eu ver hum será que eu vou ter que é galera não deu muito bom não eu não sabia desse desse pequeno desse pequeno detalhe ai cara que que eu vou ter que fazer aqui agora a lk onde é que tá o royal ó o bo cara que ela tá lá em cima cara eu vou fazer o que que ficou faltando arrumar o combustível ó vamos fazer o seguinte ó bom galera eu vou ter que bolar um plano eu vou bolar um plano aqui que que a gente pode fazer pra vir aqui arrumar essa escolt aqui e daí na próxima gameplay a gente tenta concluir essa parte ai eu não reparei galera mas eu acredito que aqui deve ter falado ó ó ajude pra consertá-lo agora sim mas antes não tava aparecendo né pra pra gente poder só entregar ela mas que pegadinha foi essa que pegou o lucão ai de jeito hein bom galera muito obrigado por acompanhar nós no vídeo de hoje vou bolar um plano pra gente pra gente poder vir aqui consertar essa escolt aí então tá pra tentar sei lá né concluir essa missão aí beleza muito obrigado dê no like fica comigo e até a próxima fui